Fala galera, beleza? O que tá falando é o Gabriel traz vocês mais um vídeo de Fortnite E galera, hoje eu tô falando um pouco mais baixo Porque pô, mano, é de manhã, então né Tem que falar um pouquinho mais baixo Mas antes eu queria tá mandando um salvezinho pra galera que tá me seguindo lá no Instagram Que foi o Gabriel Felipe, o GuilhermeX0 e o Gui0007 Se você quiser receber um salvezinho é só me seguir no Instagram Que eu vou tá mandando um salvezinho no próximo vídeo Tamo junto e bora lá E galera, hoje eu tenho uma notícia muito boa, sim Isso que você viu no título, não, não é fake Nem passa perto de ser falso, tem nada do tipo, beleza? Sim, mano, é como construir o passe de batalha totalmente de graça, mano O passe de batalha é de graça Pra quem não sabe, o pessoal hoje tem a atualização V7.40 E nas notas do patch saiu uma notícia muito boa Que todo mundo vai amar, mano Sim, mano, todo mundo vai amar essa notícia Que é essa daqui Quais são as novidades? Hashtag share the love, compartilha o amor Surpresa do dia dos namorados A resposta que temos visto ao evento compartilha o amor tem sido incrível E com a chegada do dia dos namorados estamos aqui para compartilhar mais uma surpresa Presta atenção agora Todos que concluírem os 13 desafios Prorrogação gratuitos até o dia 27 de fevereiro Receberão o passe de batalha da temporada 8 de graça Sim, mano Isso que você ouviu Aham, é real, mano Não é fake, não é falso, nem nada do tipo, mano Mano, você vai ganhar o passe de batalha de graça De graça Sim, mano, grátis, velho Não teve nenhum outro passe de batalha, mano, de graça, velho Você sempre teve que pagar 950 B-Bucks, mano E esse passe de batalha, velho, você pode conseguir ele de graça, mano Só completando os desafios, velho Se você não tiver um traje, agora é sua chance de garantir vários grátis Com o passe de batalha, você recebe na hora 2 trajes da temporada 8 E pode ganhar até outros 5 Economize seus B-Bucks Esse é por nossa conta Mano, na moral, velho É sério, velho Esse hype aqui, mano Dessa atualização Provavelmente Essa atualização Eles demoraram um pouquinho pra lançar Pra não ter nenhum bug Nem nada do tipo, tá ligado? Pode ter um bug ou outro Ou algo do tipo assim Mas é pra galera não se estressar Jogando Fortnite, tá ligado, mano? Porque muitos sabem que o Fortnite Tá com a concorrência aí, né Que no caso é o Apex E pra galera voltar a jogar Fortnite Eles mandaram uma dessa, velho Na moral E lembrando Pra você conseguir o passe de batalha Você tem que concluir todos os 13 desafios Prorrogação gratuitos Até o dia 27 de fevereiro, beleza? Então até o dia 27 de fevereiro Você consegue completar esses desafios, beleza? Eu vou vir aqui em desafios E vou vir aqui em prorrogação O que você vai ter que fazer é Você vai ter que completar isso daqui Sim, mano Você vai ter que completar tudo isso Só que lembrando Isso daqui vai liberar conforme o tempo vai passando, beleza? Você tem que liberar tudo isso Isso daqui me lembra os desafios dos 14 dias de Fortnite, mano E galera, é isso, mano Essa daqui é a notícia de hoje E se você curtiu, mano Deixe seu like Pois seu like ajuda muito Lembrando, mano O primeiro link da inscrição É 2.800 V-Bucks Toda semana de graça Pra você estar participando, mano 2.800 V-Bucks Toda semana pra você participar Então se você não está participando Entra aí no primeiro link da inscrição, beleza? E pessoal Comenta o que vocês acharam aí nos comentários, mano O que vocês acharam, mano De ter um passe de batalha de graça, velho A gente vai ter como poupar V-Bucks, mano E ficar de boa, mano Sossegado, velho Então o vídeo foi esse Se você não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho de notificações Para não perder nada aqui do canal, beleza? Deixa seu like Põe seu like Ajuda muito Ajuda a recomendar pra galera que ainda não viu E é isso Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri